Com o Bande Cidade, a Prefeitura de Presidente Prudente, através da Secretaria de Cultura e Turismo, negocia a transferência de alguns animais do zoológico do Parque da Cidade da Criança. A administração do zoológico do Parque Cidade da Criança prepara a transferência de animais do local para outros zoológicos e santuários. O primeiro animal que deve se mudar é a onça-parda nala, que deve ser transferida para o zoológico de garça. Em trocos, o zoológico de presidente prudente deve receber um bugio macho para formar casal com uma espécie fêmea que já vive no local. Existe também uma negociação para que alguns tamanduás sejam enviados a um santuário, onde poderão conviver com outros animais da mesma espécie. Segundo a administração da Cidade da Criança, a troca de animais entre zoológicos é comum e já acontecia antes. Nós vamos fazer algumas trocas para que a gente possa ter animais aqui em casais, para que eles possam se reproduzir e continuar dentro da vida normal deles. Um exemplo disso é a questão de uma ema. Nós temos várias emas aqui na Cidade da Criança e que nós estamos trocando agora ela por um mutum, porque nós temos a fêmea e não temos o macho. Apesar das informações iniciais de que o hipopótamo Toicinho também seria transferido, a administração do zoológico garante que, por enquanto, não há nada definitivo para a transferência do animal. O santuário em Minas Gerais fez um pedido para a gente se existiria a possibilidade de mandar o hipopótamo para lá. Mas foi só uma consulta, isso não tem nada resolvido, o hipopótamo continua na Cidade da Criança, até porque é um animal de grande porte, para ele fazer uma remoção dele, demanda outros trabalhos e que não é assim da noite para o dia. Mesmo com a transferência dos bichos, o zoológico ainda conta com animais de outras espécies, como papagaios, tucanos, bugios e jabutis. Mas as visitas ao parque estão suspensas desde o dia 1º de fevereiro. As visitas estão suspensas, porque nós estamos no processo, como eu disse, de adequação de recintos, da melhoria do parque. Nós temos ideia de abrir agora até o segundo semestre, se está aberto. Eu não posso te dar uma data porque demanda de tempo e de serviço. Existem algumas licenças que a gente está reorganizando, deixando ela pronta para que abra com todas as licenças possíveis. Então depende também de outros órgãos que não são a prefeitura municipal. O parque está passando por obras de manutenção e zeladoria e deve reabrir ao público em breve. Porém, uma reforma completa do complexo deve ter início nos próximos meses. No local serão investidos 5 milhões de reais. Recursos conquistados após a articulação junto aos governos federal e estadual, sendo 3 milhões viabilizados pela União e mais 2 milhões destinados pelo Estado. A zeladoria é um todo, né? Desde tapa-buraco, pintura, reforma dos recintos. Nós temos muitos lugares. Aqui é uma cidade de meio da crença muito grande e nós precisamos deixar de acordo para que receba a população da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigado.